Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer uma pizza com o micro-ondas. Você é prédio? Vamos lá! Preciso uma tia. Vou colocar a sua tia. Vou colocar uma tia. Vou colocar a pincelha para a suga de farinha, e colocar uma pincelha de sal. Vertez 3 colheres à soupe de leite. Vertez 1,5 colheres à soupe de lito biológico. Versez 1,5 colheres à soupe de lito biológico. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe. Mettez votre tasse au micro-ondes pendant 1 minute et 30. Lá lá, já como é que você está? É que é a época que você gostou. É delicioso. É que não, vocês vão fazer sete desafios. Au revoir.